Fala galera do YouTube, hoje eu estou trazendo mais um vídeo dos infectados especiais aqui pra vocês E hoje eu estou trazendo uma história do infectado Chokey, aquele zumbi que pula Então vamos lá pra história gente, é o seguinte Tudo começou ali quando ele era uma criança e adquiriu uma doença que se chama ananismo Sabe, que não deixa a gente crescer Então, quando ele foi envelhecendo, o que vocês podem ver, ele é uma espécie de idoso Como vocês podem ver o cabelo aí Mas então, os idosos são fracos, mas eles não tem força nem pra correr e pular Ou seja, como é que ele pula tanto então, já que ele é um idoso É muito simples gente Então, devido ao seu ananismo, quando ele foi mordido por um zumbi Essas doenças aí, não conseguiram matar uma outra Ou seja, não conseguiram matar A praga zumbi não conseguiu matar a doença do ananismo E o ananismo não conseguiu matar a praga zumbi Ou seja, as duas estavam entrando em guerra Nossa, sabe aquela guerra de células que uma entra dentro da outra e fica assim Então, elas estavam assim, só que daí nenhuma das duas morria Ou seja, elas fundiam E foi uma praga mais poderosa do que a própria praga zumbi Ou seja, isso dava forças pra ele Que ele podia pular umas 20 horas por dia 24 horas por dia, como vocês podem ver Outros motivos também É que ele trabalhava com animais exóticos Tipo canguru, cavalo, essas coisas Eu não sei se é exatamente exótico Mas então Ele trabalhava com isso daí Quando ele foi mordido, ele comeu Ele mordeu um canguru lá E comeu um pedaço de DNA da perna dele Ou seja, dando ainda mais força Ele conseguindo pular e agarrar nas pessoas Mas então é isso gente Assiste meus últimos vídeos aí Meus dois Que eu explico porque que eu tô gravando em partes Tá gente Mas então por hoje é só Então espero que vocês tenham gostado E falou